E aí galerinha, boa tarde Já almoçaram? Acabei de almoçar aqui Tô aqui perto do Ropi Rale Da Rodovia dos Bandeirantes, no estado de São Paulo São 13 horas e 35 minutos Dia 5 de abril Que abril, eu ainda não saio da cabeça 5 de maio De 2015 Rapaz, com a marmitinha, caramba Bom, aqui, né, nessas rodovias aqui Esse cara tira até o pulmão do cara 17 pau Com a marmitinha, linguiça, arroz, feijão e macarrão 17 pau 5 conto uma latinha de Guaraná É pra cabara Aí como é que você quer que Que vive desse jeito E não tem, cara Aqui não tem outra opção A não ser que você entre aí pra dentro Assim, cidadinha Pois é, Bandeirantes, Anhanguera, Luta É... Você tá sujeito a esse tipo de preço aí Ó a Ropi Rale Então tá sujeito a esse tipo de coisa É uma fortuna de carro 17, quando... Fazer o quê? Não tinha outro lugar Eu... Onde eu passei com o preço Tava bom Era muito cedo pra almoçar Já 9 e meia da manhã Não podia almoçar 9 e meia da manhã Aí tomei um café Reforço Aí... Falei, ah Acho que hoje nem vai almoçar, né Aí agora me deu uma fome, rapaz Eu fui ali Marmitinha 4, 5 conto a laquinha de refri Não tinha outra coisa mais em conta Que supinha, de copinho Falei, só que ali mesmo Que é pra o cara obrigar a comprar E a marmita 17 de pau a marmita Tá bom Vai ter que economizar na noite Agora pra... Pra não desequilibrar a diária Valeu, galera Boa tarde aí pra vocês Tudo de bom Galera, outra coisa que eu ia falar pra vocês aí, ó Às vezes tem muitas perguntas aí Que o pessoal faz aí Gente, pelo amor de Deus Eu não sou mecânico Eu não sou engenheiro Eu não conheço todos os caminhões Todas as tecnologias dos caminhões Então... Ô, tem um pouco de dó, gente Meu amor de Deus Porque a pergunta Como é que funciona o sistema de freio e arrevescimento do Acelo 160? Eu não sei, meu anjo Eu não sei Eu não trabalho com aquele caminhão Então eu não conheço todos os caminhões São vários modelos de caminhão Tem o MAN Tem o DAF Tem a Scania Volvo Ford São centenas de novos caminhões E vecos, novos Então eu não conheço toda a tecnologia de todos os caminhões O que eu posso passar pra vocês é Dica de estrada Segurança da estrada Modos de dirigir E passo um pouco do conhecimento do caminhão que eu trabalho Eu não sou um mecânico Eu não sou engenheiro Eu não tenho conhecimento pleno de mecânica Eu tenho um conhecimento básico de mecânico Pra gente se virar na estrada aí Entendo o funcionamento do motor E tal Mas Eu não tenho conhecimento técnico não, gente De todos os caminhões Olha, como é que funciona o sistema Não sei do que do DAF Eu não sei Desculpa Eu não sei Você já viu falar do sensor Não sei o que lá Do Iveco, do Haraway Eu não sei, meu Deus Eu não posso falar de uma coisa Que eu não sei Então vocês me desculpem Não são todas as coisas O que eu sei, eu sei Eu falo alguma coisa Se eu não souber Pergunta aí na comunidade O pessoal que tiver que perguntar alguma coisa Sobre outros caminhões Outras tecnologias E sempre tem alguém que sabe Alguém que conhece Entende mais Então fica melhor, né Agora Eu não conheço todas as tecnologias Eu não conheço todos os caminhões Eu não conheço Mecânica A profundamente Sobre todo o sistema Milimetricamente Porque eu não sei o que Com o elemento A Com o elemento B Não sei o que Não conheço, gente Só sei o básico Como todo caminhoneiro Como todo Tem alguns macetinhos Que a gente pegou Durante esses 20 e poucos anos De estrada aí Faz 25 anos de estrada aí Alguns macetinhos Algumas coisas Agora Sobre tecnologia Sobre O cara quer saber Às vezes Como é que funciona Uma célula Não sei do que O Mercedes Não sei do que É O Mercedes 19 Não sei do que O Mercedes 2646 44 Eu não sei tudo Eu sei algumas coisas básicas Aí e tal Vou perguntando E eu não sou engenheiro Gente Pelo amor de Deus Tem gente Fazendo perguntas Muito, muito técnica Muito profunda Eu não tenho esse conhecimento Tão técnico assim Agora o que eu posso passar E falar De carteirinha Sobre estrada Sobre dica de estrada Condução da estrada A direção econômica Ele fala Sobre segurança Aí a gente passa Pra vocês Agora É sobre Vários caminhões Novos Tecnologias novas Eu não vou nem responder Porque eu não sei Entendeu Agora O que a gente sabe É que do meu caminhão Conheço Uma parte deles Talvez 70 60% Também não sei tudo Que é o Scania Trabalhei muito tempo Com Scania Trabalhei bem pouco Com outros caminhões Então É O princípio básico Do caminhão É sempre o mesmo Motor Cabine Roda Câmbio E sem câmbio É o princípio básico Que a gente sabe Agora A parte Mais técnica A gente já não Não tem muito conhecimento não Isso é o básico Aí As macetinhas de estrada As malandragens O que faz O que não faz Algumas coisas assim Malandragens No bom sentido Que eu digo Então Não tenho Curso De altíssimo Grau De mecânico Engenheira Engenharia mecânica De gente que pensa Que eu sou um engenheiro mecânico Um mecânico profissional Não sei quantos cursos Do formato Dizendo Não Eu não sou não Me perdoa Eu sou um caminhoneiro Com milhares Desses aí Que estão aí Na minha frente Do meu lado Lá pra trás Eu sou igual Não tem nada de especial De nenhum outro tipo De caminhoneiro Só Passa pra vocês A situação Do dia a dia Meu na estrada Do pai vem E assim por diante Outra coisa Que eu quero dizer Pra vocês É isso aí Que a gente passa Essas coisas O que eu posso responder Eu respondo Eu ajudo Mas Tirando isso Não posso me aprofundar Muito não Em parte muito técnico Às vezes eu vou fazer Alguns videozinhos Falando um pouquinho Até que já me atrapalha Já aparecem uns 10 Ali me corrigindo Sendo que é aquilo Que não é Então vamos bem de light Valeu galera Então um abraço Fica aí Ó Uma coisa que eu sei bem E posso passar pra vocês É curva Gente 90% Dos acidentes Com caminhão Estão andando em curva Devagar Nas curvas Diminua a velocidade Em curva Você não perde com isso Mas às vezes Um pequeno detalhe Você evita Uma grande tragédia Como manter a distância Diminuir a velocidade Em curva Manter uma velocidade Tranquila Ser paciente Pode evitar Muita cagada É o que eu digo Às vezes Um pequeno detalhe Uma coisinha mínima Que você faz Evita uma grande tragédia Então é preferível Às vezes Você chegar No seu destino Tranquilo Com a carga Tranquila Com o caminhão Tranquilo Com o senso Tranquila Essa é a carga horária A carga horária É aquela que chega Entendeu Cuidado Devagar Porque se você Tocar tranquilo Com paciência Você vai chegar lá No seu horário Tranquilo Não tem O que fazer Desespero Não Não existe Milagre Na estrada Se tem a carga horária Pega um acidente Ele pronto Acabou a carga horária Vai fazer o que Tem Vai levar de avião Então o cargo horário É aquela que chega Vai devagar Devagar Nas curvas Gente Eu vivo falando Para vocês A maioria Dos acidentes Que eu tenho visto Nas estradas 90% É acidente Em curva Tá bom Isso eu posso Falar para vocês E comentar Algumas coisas Sobre isso Agora Profundamente Sobre muita coisa Que o pessoal Tem perguntado Ah gente Fala do caminhão O cara Que que eu falasse Caminhão Piper Pit Lá dos Estados Unidos Um marketing Que é New York Eu nem Nunca nem vi Um trem desse Gente Pelo amor de Deus Tá bom galera Vou entendendo Um abraço Tudo de bom Boa tarde Boa terça